Olá meninas, já é outro dia, mas eu tô fazendo a introdução agora do shopping porque eu esqueci de gravar a introdução lá meninas e o vídeo de hoje é a nossa zarinha linda que eu fiz um tour pela loja mostrei muitas novidades de bolsas, sapatos que chegaram na loja levei pro provador os looks mais incríveis que encontrei pelo caminho então acredito que vocês vão adorar, tem muito vestido, é especial de vestido e macacões meninas porque encontrei muito vestido e macacões de festa já lembrando que já estamos há um mês pra ano novo e natal né então aproveitei pra levar essas roupas aí de sugestão pra vocês se vocês gostam desse tipo de vídeo e gostam muito da Zara aproveita pra se inscrever aqui embaixo, é gratuito, vocês não perdem nada do conteúdo e se você gostar desse conteúdo gente, aproveita pra dar um like aqui me ajuda muito vir aqui pra vocês gravar esses vídeos, trazer mais novidades pra vocês e aproveita pra compartilhar com aquela sua amiga que gosta de moda e que ela vai adorar esse vídeo agora vem comigo que a gente vai lá conferir gente, essa bolsa muito parecida com a minha 199, até mostrou no espelho pra vocês olha a minha as duas super espelhadas gente olha, isso aqui é minha a minha ela tem essa corrente né ó, não tá fechada porque eu tô com o carregador aqui mas ó, a outra opção é da Zara gente linda né maravilhosa gente, olha que graça a outra bolsa é bem diferente também isso aqui ó é um prateado mais envelhecido até a corrente envelhecida vai com tudo gente 219 e ó falei que as marcas voltam né essa aqui já é um tamanho max não é mini não tem dela no preto também gente qual que vocês levaria? a preta ou a prateada envelhecida? gente, tô muito no vibe da prata levaria a prata e vocês? igual aquela prata só aqui no modelo preto por isso que a gente se apaixona pelo prata preto eu não sei né mas é uma opção gente mesmo preço que da prata R$199 e olha essa gente ai meu Deus toda em miçangas olha que linda gente fala aonde eu usaria não sei já vai vir filmar pra vocês né mas é linda gente fala se não amei R$219 estou aqui no provador da Zara e eu vou mostrar o look que eu vim de casa que vocês amam saber eu vim gente com essa blusa aqui que é da Zara e caiu um botãozinho gente eu vi agora que caiu botão ela é tem essas babadinhas aqui ela é de organza tem botão joia vim com uma bermudinha preta super confortável uma meia calça fio 40 e uma botinha porque o tempo hoje aqui em Curitiba tá super tranquilo gente não tá nem frio nem calor embora aqui provador tá quente sabe mas lá fora tá tranquilo e a bolsa que eu vim gente não sei se vocês vão ver no vídeo da Shein mas olha essa bolsa aqui maravilhosa da Shein e aqui na Zara na entrada vocês viram que tem uma também assim nesse prato espelhado gente pois bem ótima opção ó vai ser aqui da Shein vou deixar no card pra vocês o vídeo de recebidos que tem essa bolsa maravilhosa ela é super espelhada cabe bastante coisa gente inclusive tá aqui meu carregador vamos começar gente que esse vídeo tá do babado adicionei essa sandália para um protagonista hoje toda em strass olha o salto dela gente toda em tiras de strass olha o luxo nessa cor aqui lilás ela tá nada mais ou menino que 479 uma margatela né gente medina número 39 corresponde a 37 aqui no Brasil mas ela é linda primeiro look meninas e eu achei que esse primeiro look fosse um vestido mas só que não meninas é um macaquinho maravilhoso olha que macaquinho diferente ele tem esse decote que é um decote de coração pra mim ficou largo então ele tá bem largo aqui no seio no ombro também tá um pouco caído porque tá largo pra mim esse macaquinho podem ver que tá grande aqui né ele tem a manga assim com ombreiras que deixa bem estruturado o macaquinho olha só aí ele vem aqui cruzadinho olha ele é short saia tá vendo ó shortzinho com saia por cima ele ficou curto pra mim embora que ele esteja largo ó vocês podem ver que ele é curto mas gente eu usaria exatamente assim com essa meia ou com outra meia calça acho que ficou muito gracioso com bota quebrou um pouco esse lance do romântico desse laço aqui deixou um pouco mais cool e fashion com bota que vocês acham gostei usaria super usaria gente atrás ele tem um zíper invisível que vai até em cima e aí você ele abre até aqui embaixo o zíper sabe então ele é de colocar e tem esse laço de cetim maravilhoso gente esse laço eu achei muito legal essa proposta do preto e branco achei bem inusitado o tecido gente é um tecido que não é é zero transparência porque ele é bem encorpado parece um crepe sabe mas é um tecido de afaitaria e ele tem os transpasses de cinto não dá pra tirar porque tem aqui o sensor gente ele é muito bonito eu gostei bastante dele o tamanho gente que eu não sei qual que é deixa eu ver também que eu peguei mas tô achando que esse aqui eu peguei XL viu não gente eu peguei L o valor dele é 479 pra mim seria o M com certeza porém né curto por curto o M ficaria mais curto mas ficaria certinho no corpo mais uma paninha nesse macaquinho maravilhoso gente dá pra usar super no ano novo no natal o que vocês acham e no dia a dia também né dá pra trabalhar eu acho que ele dá vocês gostaram? sem maturidade pra esse vestido vocês não tem noção que vestido lindíssimo é eu peguei ele confesso que no cabide eu não dava nada eu olhei assim e falei assim acho que não né a gente no corpo sabe aquele vestido que te surpreende que você veste e fala meu Deus no pau ele é tudo e mais um pouco gente mas eu confesso que eu jamais usaria ele com o cabelo solo então fazia aquele penteado de gala colocaria um brinco de strass aqui gente ele é maravilhoso vamos começar por essa cor lindíssima que é um azul esverdeado quendizinho estou sem sutiã então lembrando ele não dá pra você usar um sutiã tem que usar um tapa seio aqui acho que nem um meia taça dá gente não dá porque vou mostrar as costas dele gente é maravilhoso ele tem esse decote aqui ou seja eu não usaria colares aqui ele é um vestido pra não usar com colar a não ser que seja aquele aqui que cai aqui sabe fica lindo um cabelo preso com coque um penteado de gala fica maravilhoso ele tem esses babados aqui bem decotado e tem babado aqui embaixo que coisa linda tem essas fendas laterais o vestido todo com babado com tecidos bastante você vai andando olha que lindo um tecido super gostoso agradável e olha essas sandálias de strass gente que luxo o que é mais lindo gente o vestido ou a sandália decidam por mim que eu estou em dúvida não sei decidir vou mostrar atrás pra vocês olha esse vestido aqui atrás meninas olha isso gente conseguem enxergar a beleza desse vestido gente ele é muito lindo né de loucoque aqui olha maravilhoso meninas sem comentários sem o love com ele então vamos ao preço e ao tamanho dessa maravilha eu peguei tamanho L e o valor é 279,90 gente o tamanho L ficou perfeito pra mim não pegaria N porque olha ficou certo no busto e eu estou sem sutiã na cintura ficou só um pouquinho largo mas o que faz que ficou perfeito eu acho que está bom colocaria um cintinho aqui e ficaria perfeito com um cintinho de strass aí ele ficaria melhor ainda com um cintinho né e o resto é fluido mesmo né olha que graça acho que não ficaria mais comprido mas o tamanho está perfeito gente um love só tinha essa cor mas essa cor está linda também contem aí nos comentários o que vocês acharam eu amei vamos para o próximo look meninas que nem dá vontade de tirar esse daqui look meninas é um vestido branco que eu achei maravilhoso o modelo só confesso que eu não gostei muito do tecido mas vamos ao modelo olha que maravilhoso que é esse modelo gente ele tem a golinha polo tem esse decote ele é bem acinturadinho olha até imita aquele escorcele só que ele não tem barbatana mas ele deixa bem acinturadinho sabe aí aqui parece uma tulipa uma saia tulipinha que eu acho que dá um charme esse estilo de sainha então ele deixa o corpo bem desenhadinho olha só isso achei uma graça achei um vestido super feminino super clássico também ao mesmo tempo manga longa tem um botãozinho bem pequenininho aqui na manga o tecido gente confesso que não me agrada muito sabe aquele tecido que parece que vai esquentar e ele é poliéster a gente sabe que poliéster esquenta mas existem poliéster e poliéster tem aqueles que parece que não é tão quente e esse já parece que abafa bastante sabe mas tirando o fator do tecido ele é maravilhoso ele é um tecido olha que dizem que branco engorda né eu não estou com o meu corpo nos melhores dos momentos e eu já acho que ele deixou bem acinturado ou seja favorece mesmo que você esteja um pouquinho acima do peso como eu favorece o corpo ele dá uma acinturada sabe olha achei maravilhoso nesse sentido lindo usaria em várias ocasiões principalmente no ano novo que a gente usa muito branco né mas também dá para usar em outras ocasiões meninas trabalho formatura aniversário enfim gente dá para diversas ocasiões vocês aproveitarem um vestido como esse vamos aos valores esse olha eu peguei tamanho XL e ele é 339 e olha vocês viram que ele está curtérrimo se eu pegasse um L gente isso daqui ia ficar não dá vocês sabem como que é então para mim é XL mesmo ficou perfeito mais uma palinha no look e vamos para o próximo look meninas vamos para um vestido dos anos 80 é um vestido de bolinha tubinho mid com fendas laterais olha que vestido inusitado meninas ele tem um fundo azul e as bolinhas bem avantajadas não são bolinhas pequenininhas e ele tem esse decote aqui alcinha bem fininha aqui gente ele é plissadinho que tem pessoas que falam que favorece para esconder a barriga eu já acho que não quem tem barriga plissada aqui dá mais volume ou seja acentua mais sabe então não acho que é um truque para esconder não gente eu acho que o plissadinho é legal para quem não tem barriga e ele marca bem quadril sabe então quem tem bastante quadril vai marcar bastante aqui no bumbum também ele marca bastante gente e aqui está sobrenotecido eu acho que está sobrenotecido sabe ou ele é plissado também não sei está estranho isso daqui tipo não gostei porque sobra muito tecido aqui atrás gente estranho é estranho gente o vestido né mas ele veste assim atrás sobrando bastante tecido aqui atrás eu peguei tamanho L e o valor 339 mais uma palinha para esse vestido e vamos para o próximo mais um macaquinho bem fresquinho que eu acho que dá para usar super agora nas festas de final de ano tipo Natal Ano Novo mas também gente dá para usar depois super em qualquer evento que vocês forem um aniversário uma formatura um batizado gente super dá é esse macaquinho aqui achei ele super fresquinho também estou sem sutiã e ele aderiu super bem no corpo ele é em decote V e eu achei o tecido dele bem fresco sabe ele é poliéster mas ele parece um crepe diferente daquele outro lá achei ele muito fresquinho mesmo ele é soltinho a manga dele assim ó é mais curtinha embora seja longa bem soltinho ele segue soltinho aqui só que ele dá uma cinturada vocês verem ó ele deixa cinturadinho e aqui ele é soltinho mas é curto né pra mim tudo fica curto como vocês veem só que por ficar soltinho eu acho que ficou uma graça aqui ele tem uma leve torcidinha e tem esse detalhezinho aqui de correntinha com strass ele tem zíper gente ai nas costas um zíper invisível que eu não consegui subir até até em cima porque eu não alcanço mas ele sobe tranquilamente e eu achei ele muito fofo com essa sandalinha de strass gente achei uma graça amei esse macaquinho gostei até do tecido super usaria e vocês vamos ao tamanho e valores né gente tamanho L e o valor é 339 tudo essa faixa e o tamanho tudo L ou XL gente eu sou grandona se eu pegar em M fica muito curto pra mim não tem condições vocês estão vendo o tamanho do L né vamos para o próximo última menina eu considero um look bem primaveril um look assim que dá pra você tanto utilizar agora nas festas de finais de ano mas também pra um passeio no parque pra um casamento de dia sabe super dá só capricha bem no penteado e uma maquiagem bem assim refrescante porque o casamento é de dia né e esse vestido eu acredito que dá super porque ele é chiquérrimo gente ele é um vestido todo engrepir olha essas mangas olha o babado dessa manga que coisa luxuosa que coisa linda aí ele tem lasteques aqui decote quadrado pra mim ficou pequeno achei que seu tamanho é maior logo vou ver o tamanho pra vocês mas acho que esse tamanho me desavoreceu ficou apertado no seio sabe vocês podem ver que tá bem espremido né e aí ele desce justinho aqui na cintura então ele dá uma leve cinturada aqui e desce reto ele é midi tem a barrinha assim toda trabalhadinha como vocês podem ver e ele todo engrepir gente que delicadeza que é esse vestido achei muito delicado fala que ele é um vestido bem primaveril achei muito lindo faz um penteado maravilhoso aqui uma maquiagem gente dá até pra um casamento o que vocês acharam atrás ele é de lastex né não tem muito segredo deixa eu atrás ele assim de lastex e aí ele tem esse decote aqui ó mas é muito gracioso né gente o que vocês acharam tem muito dos looks branco mas o que mais me surpreendeu foi esse vestido aqui que pegando ali no cabide eu não tinha dado nada pra ele mas no corpo foi o que me surpreendeu muito tanto no corte dele quanto na cor e no tecido então se eu fosse levar alguma coisa hoje eu levaria este vestido aqui ele tá divino gente muito Deus esse vestido muito feminino mais minha cara impossível mas escreve aqui nos comentários qual que é o seu favorito que eu vou adorar saber e eu ficando por aqui minhas lindas um grande beijo até o próximo vídeo bye bye